Oi, meu nome é Nena, eu sou a cozinheira do restaurante NUR, eu estou aqui para ensinar para vocês a chacxuca. Antes de tudo, eu preciso chamar a masguirra, que ela tem que acender o fogo e verificar os ovos, porque senão eu não vou poder fazer, se ela não fizer isso. Agora ela vai acender o fogo. A gente abre o ovo para ver se não tem uma mancha de sangue, a gente olha por cima, por baixo, não tem, está aprovado, pode ser usado. Bom, então agora eu vou começar com os ingredientes da chacxuca. Primeiro você põe o azeite, unta todinho o fundo, a maturra, toda ela. A carne, picadinha. Isso você mistura, mistura tudo. Aí, depois que você fez isso, você vai para o fogo. Então você põe no fogo baixo, vai mexendo, que aí ele vai esquentando. Quando ele começar a borbulhar, igual ele está aqui agora, começou a borbulhar, você vai, pega a pimenta, coloca, isso é opcional, tá? Pimenta, dá mais uma mexida para espalhar. Certo? Aí você fechou todos os lados, você vai com o ovo e derrama. Aí é onde entra o sal, a picadinha de sal e, por último, a salsa picada. Feito isso, você agafa, vê o fogo, diminui um pouco mais, uns 5 minutos, aí está pronto. A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! A nossa chacxuca já está pronta e bom apetite! Tchau, tchau.